Fala galera! Como é que tá aí? Olha só, hoje a gente vai estar fazendo um quadro diferente Um quadro inédito, tá? O desenho ditado Funciona assim, eu vou chamar alguém pra conversar comigo No nosso servidor do Discord E essa pessoa vai me descrever um personagem E ela e eu temos dois minutos Pra poder, com a descrição dela Desenhar o personagem por completo E o tema de hoje é Ben 10 Eu gostava muito de Ben 10 Pra mim é uma das óperas Mais maneiras que tem Do mundo ali Do cartoon ocidental Vai ser divertido A gente tem alguns vídeos de Ben 10 no canal Que já tem uns 3 anos Então se ele puder pular lá pra dar uma olhada Vamos lá, vamos chamar aqui os primeiros amigos Pra gente estar desenhando junto, né? Vamos nessa Fala Vito! Oi, oi, tudo certo? Vamos desenhar, Vito Você já escolheu o alien que a gente vai desenhar? Já escolhi Fudeu, hein, Vitão? Tem dois minutos, hein? Beleza, posso jogar lá? Calma, vamos lá Pera aí, só pra mostrar O timer tá aqui, ó Vai tocar um puta de um perrão Ah, vai dar merda, Vitão 3, 2, 1 Ó, Vitão, como é que é a cabeça dele? A cabeça dele parece um triângulo Parece um triângulo Ele tem dois olhões Dois olhões verdes A cabeça dele parece um triângulo E no meio desses dois olhões verdes Tem uma faixa preta Ele é pequenininho, bem magrinho Vamos lá, gente Não, não, eu tento ao contrário Ao contrário, ao contrário Ao contrário, ao contrário Ao contrário, ao contrário Ao contrário A base dele é de cima Ai, meu Deus Eu perdi o controle do Photoshop Eu perdi o controle do Photoshop Ele tem uma mãozinha esticadinha Os dedos dele são bem esticados Tá, dedos esticados E o pé dele parece meio que um pé de pato Ele é bem flat, assim Bem... Tá, pé flat de pato Aí ele tem meio que uma roupa coladinha Sabe aquela roupa de frio lá Que é todo o corpo? Tá, mas como é que o corpo Ele é musculoso? Não, ele é bem magrinho Bem magrinho mesmo Ele mal tem pescoço É uma massa cinzenta? Não sei, não sei Cara, falta 50 segundos Roupa colada E no meio da roupa dele Tem uma lista preta Que vai do pescoço Até a virilha Vai... Todo porço dele assim Então é linha preta Nos pés dele Não tem um sapato Calma, calma Tá, tá, a gente tem 30 segundos Vou falar rapidão Os pés dele não tem um sapato Meio que só parece que... O que eu posso falar? Nossa, que difícil Eu coloquei bota Se falta o quê? Temos 10 segundos! Meu Deus! Os pulsos dele Os pulsos dele tem uma lista preta Entre a roupa e o pulso Botei! Errei! Que desesperador é isso, cara? Tá, três dedos E... Nossa, é isso Acho que é isso, é isso Ele tem meio que umas gelsas Parece duas gelsas Tá, qual que é esse, Vitor? Ai, meu Deus, esse barulho Pera aí É uma cinzenta Passa o cinzenta Ai, que terror, mano Desculpa Que isso, mano Muito top, mano Participar Tamo junto, então Tamo junto Obrigado, viu? Eu agradeço, cara Valeu participar aí Beleza, vamos chamar o próximo aqui Mr. Hawkeye, tudo bom? Opa, tudo bom, Pedro? Tudo jóia Já rei muito pra live Cara, é a primeira live sua que eu vejo Bem-vindo ao inferno Vamos lá Já escolheu o teu alien? Já, já escolhi Tá, eu vou iniciar em três Dois Um Hawkeye, vamos! Ok, ele tem quatro braços Mas calma, ele não é vermelho Ele é azul Tá, quatro braços Ele geralmente, assim Ele geralmente anda de quatro também No caso, não de quatro De seis, né? Porque ele tem as pernas de quatro braços Calma, eu tô nos quatro braços ainda A cabeça dele É como se fosse a cabeça Assim, humanoide Só que achatada Tá Ele tem uma Ele tem uma barba Em cada lado Tipo, não é no queixo É como se a barba Não, Kai A gente só tem um minuto Meu Deus E pior que eu não tô vendo a live Eu pausei a live sem querer Eu não sei nem como tu tá fazendo nada E o relógio dele é no peito Tá Os dedos dele são bem fininhos Já era Tão bem grossos A boca dele O pé dele Como é que é o pé dele? O pé dele Pô, véi Ele é muito finão O pé dele em si é muito fino A perna é mais de boa Mas o pé é fininho Tá, a perna de boa E ele tem quatro olhos, ok? Tá, quatro olhos Depende da versão Mas ele tem quatro olhos Ok, detalhes dentro da roupa A parte, assim Do peitoral dele É mais escura Tá A cauda dele também É mais escura Ele tem cauda? Tem, eu falei Falei que tem cauda Ele tem cauda? A cauda fininha Assim, curvada Tipo, a cara Tá E ele tem as mãos Assim, as palmas Das mãos escuras Calou E os pés Calou Qual que é esse, véio? Era pra ser o macaco-aranha Caralho A gente nunca ia conseguir, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, véio Eu acho que eu peguei o mais complicado Eu tinha que ter falado que ele é magro Ele ficou muito Ficou muito troncudo Sim Acontece Acontece Obrigado, Hawkeye Vamos nessa Nada Próximo Peraí Alguém disse que quer aprender a criar arte E ganhar dinheiro com isso? Será que essas pessoas ainda não conhecem Skill Tricursos Literalmente a melhor escola da história da humanidade? Você quer criar arte de altíssimo nível? Ainda em 2024 Com chances aí De estar se posicionando no mercado E realmente trabalhando com arte Com a sua criatividade? Dá uma olhada no nosso site Lá na Skill Tricursos Que tá com uma página totalmente renovada Pra que fique tudo muito mais claro pra vocês Eu não tenho dúvida Que tem algum curso Que combina com a sua personalidade E vai te ajudar A criar os mundos que você imagina Vamos nessa Oi, Mihalma E a E Tudo bom? Você já escolheu seu alien, Mihalma? Já Mas antes disso Me fala o café que você toma Pra eu evitar Porque essa energia Às 10 horas da noite Não dá não Pré-tremo Vamos começar Vamos com uma estratégia Vamos Cabeça Tronco Braços Perna Preenchimento Cabeça Tronco Braço Perna Preenchimento Começando em 3 2 1 Já Cabeça 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 Igual o capacete da Avene Projeto do LOL Eu não sei como é Avene Projeto do LOL É um capacete com um caninho É um capacete de moto Só que tem um queixo bicudo Calma Assim Um queixo bicudo tá Assim É tipo cabeça de personagem de anime Ai meu Deus do céu É tipo um triângulo Tá Anatomia de um canguru Que canguru é É tipo um último mesmo É tipo um Mewtwo Só que o pé dele é duas bolinhas Tá Duas bolinhas Pequenininha Tá Então provavelmente é assim É tipo um Dois dedos Segurando uma bola de gude no meio Ok A gente tem 50 segundos Tá bom Vamos A gente tem 40 segundos agora Tem o símbolo do B10 no peito Ah eu esqueci do corpo Você falou mesmo É verdade É um canguru É capacete de moto É um canguru Agora tem uma cauda Uma cauda Um velociraptor Vai Meu Deus do céu mano O que que eu fiz velho O que que é isso Capou o tempo O que que a gente fez velho Qual que é esse XLR8 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 Meu Deus Meu Deus Canguru Capacete de moto E símbolo do B10 Ele não vai conseguir Ah Meu Deus do céu Cara Cara é muito difícil isso Dois minutos é pouco tempo Mas eu acho que a gente conseguiu acertar o pezinho O pezinho conseguiu Vamos pro último então Vai ser quatro minutos E a próxima pessoa vai ter muito mais tempo Pra poder me descrever Tudo bom Raoni Opa Brabíssimo Braboide Deixa eu só diminuir sua live ali Baixa o volume da TV E me escuta pelo telefone Você entregou a sua idade hein Raoni Você deve ter uns 90 anos Já escolheu o seu alien Raoni Eu escolhi um alien Porque ele se parece muito com Um personagem de uma franquia de jogos que eu gosto Tipo ele lembra bastante Ok Mas não é um alien convencional Acho que até a galera do chat vai ficar meio assim De quem que ele tá falando Então vamos nessa A gente vai começar Você tem quatro minutos O peso tá inteiro nas suas costas Calma Deixa eu colocar os steaks Tudo depende de você Raoni Esse vídeo Se ele for um fracasso A culpa é sua Raoni A culpa vai ser minha rapaziada Mas eu confio no nosso potencial Indo do Pedro Vamos lá Vamos começar então Vamos lá É 3, 2, 1 Let's go Ok perfeito O alien ele lembra muito O Neo Shadow Da franquia Kingdom Hearts Você já jogou essa franquia? Puta que pariu Aquele monstrinho? É o preto Só que ele tem uma versão dele No Kingdom Hearts 2 Que é o Neo Shadow Então A cabeça dele É meio retangular Só que a mandíbula É um pouco mais preeminente É um pouco mais Tem uma linha mais Quadrada Ok Dá pra fazer um sorriso Meio coringa nele Tem uns frames bem legais Assim com um sorrisão Aqui meio Macabro Ele tem São orelhas Mas são bem longas Assim E no final da orelha Tem um plug Um plug de eletrônico? Um P2 Sabe? Um cabo Pra conectar Ele tem um olho só Tá A orelha é tipo Orelha de gente Ou a orelha de bicho? Não, não Ele é bem animalesco Ele é Pensa numa orelha de perna longa E fica ainda mais longa Pra cima Pra baixo Tá ficando bom, tá? Tá ficando bom Não é possível P2 Um olho só É um olho só Ele é bípede? Quadrupede? Bípede E ele O braço Pernas Todos muito Longos E finos Pescoço? Tem? Tem Deixa eu ver uma outra imagem dele Tem, tem sim Mas não é tanto assim É um pescoço um pouquinho curto É preenchimento da silhueta dele A maior parte do corpo dele é preto Os dedos também tem uma espécie de um plug Se você já assistiu o Hunter x Hunter Tem o Franklin da Guinea Hilda Que ele tem Ele atira pelos dedos Seria mais ou menos como se fosse Cara, a gente tem um minuto Vamos E os pezinhos são Dois dedinhos Só Dedos mais Afiados, né? Uma figura bem animalista Como são cigarras Entendi E o símbolo do Ben 10 no peito, tá? Tá, temos 50 segundos Acho que eu consigo fazer um braço melhor Pelo que eu tô vendo ali Só tá faltando preencher ali O resto do corpo Mas Ah, ele tinha uma cauda também Perdão Acabei de ver aqui E mesmo esquema De um plug P2 Uma IA nunca chegaria nesse nível Concordo com você Cara, acho que é só a região aqui do peito Assim, porque como a maior parte dele é preta, né? É só um Como se fosse uma faixa de super-herói Né? Aqui no peito Uma faixa meio Homem-Man, talvez Tô tentando lembrar aqui Eu fiz a do Nightwing Eu fiz a do Nightwing É isso Acabou o TPU! Acabou! Ah, bom, tudo bem Ficou bom Qual é o nome dele? O nome dele Deixa eu só pegar aqui pra não falar errado, né? Porque se eu falar errado vai ser péssimo É o Conductoide 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 Isso Bendez, meu Deus do céu Ah! Não ficou ruim não É verdade? A vibe dele tá aqui Pô, da hora esse boneco aqui, meu Fiquei meio assustado Quando você falou que era o Neo Shadow Eu achei que ele era tipo um Minion Mas não, o bicho é o cara, né? Da hora Obrigado, Raoni Eu espero que você tenha salvo o vídeo Obrigado, viu? É isso aí Então a gente fez aqui hoje A gente fez o Massa Cinzenta O Macaco-Aranha O XRL8 XLR8 E o Conductoide Acho que ficou bom É bem 10 Bem 10 Com seus poderes vai bater Os inimigos vai entender Com seus direitos ele vai vencer Os inimigos que vão perder Bem 10 Bem 10 Bem Por favor Matam o inimigo Eu não vou matar Porque eu não trabalho pra vagabundo Bem, por favor Ah, o inimigo tá matando toda a humanidade Ai, desculpa Gente Hoje foi bom demais Tô muito satisfeito Vai tudo no canal, hein? Ó, quem apareceu Liberou a imagem Liberou a imagem Liberou a voz Liberou o texto Tá liberado A gente vai fazer Coisa de gatuno aqui em cima Vai ficar bom esses vídeos, viu? Obrigado Vamos raidar alguém? Essa parte aqui eu gosto muito Beijo Tchau, tchau